Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Guiceva, sejam muito bem-vindos a esse canal e no vídeo de hoje iremos continuar o nosso aperto aqui em Project Zomboid, já que a gente tá meio que encurralado, tá? É, a gente teve vários problemas aí no nosso percurso, estamos em Riverside, passamos ali pela delegacia, mas não consegui pegar muita coisa, já que eu tô sem armas, sem munição e a situação tá bem complicada. Ainda bem que eu tenho a nossa personagem Arlene que está nos ajudando aqui nessa saga, mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal pra tá por dentro de todos os nossos vídeos aí, tamo junto e bora pra gameplay, vamo lá. Bom pessoal, a gente tá numa situação meio complicada aqui, estamos cercados, eu não sei bem o que que eu vou fazer, já que a gente tá um pouco pesado, onde eu entro, hein? Caramba, tem sobrevivente aqui? Ele tá construindo uma base, ele podia abrir? Abre, abre cara, abre, droga, tá, ele chamou atenção, vou deixar ele, vou pegar essa chave de fenda, vamos aqui, como primária, marcar a Arlene vem e me ajude, ó, a pessoa saiu, caiu, bom, a vantagem é que ela chamou atenção, derruba, derruba, nossa, não, Caramba, bora, vamo com calma, ajuda cara, ajuda Jim, cara, ele me atacou? Eu acho que ele me atacou, ou não? Não, ele foi atacar o zumbi e me acertou, tá, eu não sei se eu chamo ele pro nosso grupo, mas eu consegui entrar na base dele, e é a base dele mesmo, ó, ele tá construindo, era uma base, né, porque já entraram. Cara, você é burro, como que você quer fazer uma base com um local desse, é um restaurante, com as portas todas abertas? Você é tonto mesmo, hein? Merda, alguém me ajude. Vou te ajudar a comer, tá todo mundo lascado aqui, meu querido. Ahn, eu tô com sede? Tô. Vamos beber água. Arlene sumiu. Tá, eu tô pesado, eu preciso ir lá no furgão e descarregar algumas coisas. Comida, eu preciso comer aqui, vou comer essa lata de comida pra cachorro aqui, rapidinho, e aí a gente já vai eliminando os problemas. É isso aqui? Ah, tá. Home, pegar essas latas aqui, porque eu vou precisar me virar aqui. Tem uma zumbi ali. Aqui é o mapa, né, dos nossos... Ah, tem o inventário dela, ó, tem o inventário dela, ó. Tem zumbi aqui. Vou eliminando aos poucos. Ai, 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 nu. Quase que eu errei o golpe. Hein? Vamos derrubar ele. Boa. Tá, vou eliminando aos poucos. Caramba, essa chave... Não morreu. Essa chave de fenda é muito... Opa! Tem arma aqui, ó. Munição também. E o carregador. É o seguinte. Hum, carregador. Tá, eu não vou usar munição agora, não vou usar arma agora, não. Sinto muito, eu não tenho experiência pra isso e vai atrair muito zumbi. Mac e... Mac Lane. Tá. Interessante essa opção de sobrevivente. Tá, eu consigo chamar ela, consigo. Eita. Ajuda aqui, ajuda. Vamos lá. Beleza. Nossa senhora. Uma porradinha que ela deu, já... Tá, eu quero... Malaine. Avaliação médica. Conversar. Convidar pro grupo. Vou convidar ela pra se juntar com a gente. Ela quis. Beleza. Vamos lá. Vamos trabalhar em grupo. Uma coisa que eu quero fazer aqui é trocar... Eu consigo trocar o nome dela. Da ordem, conversar. Avaliação médica. Trocará. Mudar o nome. Vamos colocar Michonne. Vou colocar o nome dos sobreviventes de The Walking Dead. Vou botar Michonne. Isso mesmo. Bora, Michonne. Arlene. Eu vou colocar... Ó, rádio transmissor. Vou pegar ele. Arlene. Eu vou colocar a Maggie. Ela vai ser a Maggie. Ela vai me seguir isso. Michonne. Bora, Michonne. Você viu a Arlene por aí? Vou guardar algumas coisas. Esse rádio aqui, ó. Esse relógio. Vamos guardar de problemas de percalços no caminho, né? Tá. Michonne tá aqui. Caramba, eu queria achar a Arlene. Cadê ela, hein? Não sei se vai ter. Vamos olhar aqui. Fechado? Tá. A nossa localização que a gente pegou no mapa... Cadê o mapa anotado? Tá aqui? Mapa anotado. Vamos ler. Ah, tá. É aqui, ó. Ah, tá. A cabeça do seu machado parecia um pouco solta. Então tá aqui no banco. A gente vai lá no banco. E o banco tá aqui, ó. No mapa aqui, ó. Se eu olhar, esse banco... Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá o banco. Vamos lá. Vamos passar por dentro. Porque a gente já dá uma olhada nesses... Águas sanitárias. Aqui são produtos de limpeza. O que é isso aqui? É uma loja de roupas. E tem zumbi. Caramba, a gente pode encontrar roupas boas aqui. Jaqueta bombe. Zumbis não viram. Caramba. A mechana é bruta mesmo. Tá. Deixa ela... Tem outro mapa anotado. Vamos pegar. Não vou ler agora. Porque senão a gente vai misturar tudo. Só que aqui... Aqui, ó. Jaqueta bomber. Não. Será que as roupas são todas ruins? Eu preciso de roupa que vá me proteger. Ó, uma pistola. Beleza. Bora. Eita. Que susto, velho. Galera, eu vou com esse mod ativado de NPC até eu morrer, tá? A série vai durar até o meu personagem estar vivo. Então, assim, é um teste que eu estou fazendo da série aproveitando e colocando usando os NPCs, né? Para ver se vai ficar legal para a gente. Vamos lá. Cai. Ó, luvas. É aqui? É aqui, ó. Eita. O banco é aqui. Boa. Mata. Morre. Cadê ela? Bora. Carreiro. Tranquilo. Ó o outro. Beleza. Bora, Michonne. Nossa. Quase que ela me atrapalhou. Tá. Não precisa fechar a porta. Tá. Vamos fechar para cá. Beleza. Está dando para a gente trabalhar em grupo. Velho. ATM. O que tem nesses ATMs? Nada. Eu vou brincar da situação aqui. Ai, ai, ai. Hum. Droga, hein? Deixa eu sair daqui, velho. Cê é louco. Cê é louco, tio. Meu Deus. Tá. Meu Deus. Hum. Será que a gente entra aqui? Tá. Tomara que eu não fico preso aqui. Preso. Droga. Não. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Caramba. Você vai conseguir abrir aqui? Quebrar. Tira, 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 tira o caco de vidro. Vamos remover o caco de vidro. Tá. Remover qualquer coisa, a gente sai vazado. Droga. Deixa eu ver o que eu faço. São quantos? Tem muitos zumbis? São três. Cara. Se eu pular e mexicar. Se dane. Vou subir. Não, 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 não. Achei que eu tinha sido mordido. Tá. Matar aos poucos. Morre. Droga. Quebrou minha arma. Não, 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 não. Eu preciso de uma arma. Que não seja de fogo. Bastão alguma coisa. Deixa eu ver aqui se nesses zumbis tem alguma coisa que pode me ajudar. Arlene sumiu. Eita. Caramba. Loma. Tá. Eu vou ter que... Não, 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 não. Caramba, a situação aqui tá bem complicada. Podia ter alguma arma aqui? Não tem. Meu Deus. Não sei o que eu faço. Simplesmente. Eu preciso entrar aqui. Mas tem muito zumbi. Deixa eu ver aqui pra cima. Tá. Michonne tá aqui. Beleza. Ô, Michonne, ajuda aqui. Vai, vai. Mata. Não corre, não. Não corre, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Vamos trabalhar em grupos, hein. Tá. Isso não vai dar certo. Não sei o que eu faço. Eu pensei que seria mais fácil conseguir entrar nesse banco. Não sei se eu vou no carro e pego a van, nossa van. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar a nossa van. Cadê a chave? Acho que eu vou ter a chave de atrás. Munição. Não. Peguei duas armas. Não precisa. Essa eu vou devolver. Eu vou aí no tiro. Eu tenho arma. Vou usar. Essa pistola usa munição. Consertar? Não tem como. Beleza. Pessoal, tá gostando dos vídeos? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Porque é muito importante. Vocês incentivam a fazer mais vídeos, tá? Para a nossa série de Projetos Zumbod. Tem outro sobrevivente aqui, ó. Tá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vou chamar ela para... Para... Cheryl. Chamar. Convidar para o grupo. Será que ela vai aceitar? Muito à frente de você. Será que elas vão vir? Porque com mais sobreviventes... Vamos dar o nome dela? De Cheryl. Para... Vou colocar... Rosita. Rosita. Os personagens de The Walking Dead estão chegando na nossa série. Ah, trem, hein? Vamos lá, as meninas. Beleza. Eu acho que com duas... Quem eu achar, eu vou contratar para o nosso grupo. Quero nem saber. Rosita. Está na área agora, hein? Vamos devagar. Eu sei que eles estão ali ainda. Vocês não vão me ajudar? Dá um cover. Matou. Tá. Nenhum com arma. Nada. Boa. Estamos armados. Estou tendo carregador. Agora é pau, velho. Não quero saber, não. Vamos para o tiro. Eita. Não. Aqui ela tem a opção de acertar elas, mas não vou fazer isso, né? Tá. Vamos lá. Meninas. Vamos invadir o banco. Não quero nem saber. Eita. Boa. Caraca, a Rosita é bruta, hein? Matou, mas matou bonito. Eu vou sentar o aço, velho. Não quero nem saber. 9,40. Eita. Caramba. Nem um tiro acerta. Eu não tenho experiência em tiro. Caraca, eu sou muito ruim de mira. Eita. A arma para mim não funciona. A gente pode tirar ele de lá de dentro. Vou gritar. A gente chama todos para cá. Para fora. Isso. Caramba, acho que alguém foi mordido. Será que eu não consigo nenhum tiro? A chave de fenda tem. Tranquilo. Vamos servir como arma. Vamos tentar. Tá. Neste momento, uma imensa horda de zumbis foi atraída para a nossa localização. Sendo assim, eu percebi que a situação ficou crítica. Estamos ferrados.